Bom, o nosso entrevistado é João Pratos Romero, do CDPLA, da Universidade Federal de Minas Gerais. Vamos falar um pouco sobre a reconversão da indústria agora e sobre o que esperar da próxima etapa da política industrial quando acabarem as duas pragas, o coronavírus e o governo Bolsonaro. João, você tem feito estudos sobre essa questão da complexidade na economia, como um sinal de avanço da economia, quanto mais complexa, mais avançada. Agora está tendo um processo de volta das indústrias perto das suas matrizes. Isso muda, digamos, a maneira de encarar a reindustrialização? Bom, primeiro, obrigado pelo convite para participar desse debate, Nassif. Mas eu acho que está uma perspectiva um pouco incerta de como que vão se reestruturar as cadeias globais, o comércio. porque a questão é que essa epidemia alertou para um problema, que a especialização dos diferentes países é positiva, gera ganhos de eficiência, de custos, mas em momentos de necessidade dificulta o combate. E essa epidemia deixou isso muito claro. Agora, uma das coisas que, talvez uma lição que vem aí muito clara dessa situação é a da importância de ter uma estrutura industrial mais robusta, para poder ter capacidade de resposta quando a sociedade enfrenta algum desafio. E aí entra essa questão que você mencionou da complexidade, porque quanto mais complexa a indústria do país, a estrutura produtiva, maior é a capacidade dessa indústria se readaptar para responder a esses desafios. Então, se a gente for pensar, se o país só produz soja e café, a capacidade dele de conseguir produzir respiradores, por exemplo, que é um bem com a complexidade considerável, é muito baixa. Agora, para países que produzem aviões, estou citando esse exemplo porque na Europa a Airbus, por exemplo, é uma das empresas que está ajudando a produzir respiradores nesse esforço. Então, se você produz um bem mais complexo, você consegue colaborar em momentos de necessidade que você tem que produzir algum outro bem em alguma situação emergencial. Ou seja, um trabalho que nem foi feito pela Embraer com a sua rede de fornecedores, tem uma relevância estratégica que transcende a própria Embraer e é relevante para o país. Exato. É uma questão, e isso está chamando a atenção para a questão estratégica de indústrias, sobretudo de alta tecnologia. É interessante ver, nos Estados Unidos, Ford e GM estão entrando na produção de respiradores e de partes. Aqui no Brasil, a Embraer está produzindo também partes para a produção de respiradores. Então, é uma questão estratégica também desse ponto de vista. Não só porque os estudos já demonstram que o ganho de complexidade gera aumento da renda per capita no futuro, redução de desigualdade, mas também pelo fato de que quanto maior a capacidade produtiva que um determinado país ou região possui, maior é a capacidade dessa resposta. Eu queria ver um fato que me intriga um pouco, que é o seguinte. Você tem, de um lado, você vai ter um fechamento das economias, uma volta do nacionalismo, e, de outro lado, a revolução tecnológica é cada vez mais integrada nas nuvens, nas pesquisas cooperativas entre instituições e empresas. Como é que você vê o mundo pós-pandemia, em relação à digitalização e em relação a esse movimento de fechamento? Olha, eu não acho, é difícil prever, como eu mencionei, mas eu não acho que vai ocorrer um fechamento tão drástico. Até porque a economia hoje é muito integrada. Eu acho que é possível que os diferentes estados nacionais comecem a olhar com um pouco mais de atenção para essas indústrias estratégicas e, acima de tudo, começar a pensar um pouco mais nas estruturas de planejamento. Porque uma outra questão que ficou muito clara nessa epidemia é a importância de estruturas de planejamento para conseguir responder também aos desafios. Os países, por exemplo, do norte da Europa, Alemanha, que já tem um estado de bem-estar social maior, um estado mais organizado, conseguiram responder e se organizar de uma forma mais eficiente. Então, é uma possibilidade de uma mudança de paradigma de estado mínimo nesse sentido. Mas eu não acredito que você vai ter um fechamento muito grande do comércio, porque, como eu disse, a especialização é benéfica. O problema é quando você está ali preso numa especialização ruim, produzindo só bens de baixo valor agregado, mas a integração comercial vai ter que seguir. A questão é como os países vão se ajustar nessa perspectiva que a gente ainda não sabe, de outras ondas, de epidemia e por aí vai. João, eu vi os seus trabalhos anteriores de mapeamento de complexidade em municípios. Vocês conseguem ver onde estão as bolhas de inovação ao longo do país? É muito concentrada aqui no Sudeste, em São Paulo, ou começa a se espalhar? Bom, a gente começou a explorar agora essa ideia de usar a metodologia de complexidade para a formulação de políticas de diversificação. E, na verdade, um dos desafios, uma das questões que a gente quer integrar agora essa metodologia é a análise também de patentes e indicadores de inovação, que isso ainda não foi feito. Mas, em geral, é bastante concentrado. As inovações no Brasil, no Sul e Sudeste, tem uma concentração bastante grande. E a gente já sabe também que o patenteamento, sobretudo, é muito concentrado, muito relacionado com a produção nas universidades federais, sobretudo. Então, esse desafio da regionalização é bastante complicado. Então, essa questão dos indicadores de inovação... Eu participei, alguns anos atrás, das discussões na CAPES, para ver quais seriam os melhores indicadores de inovação. Se centrava muito em patente. Mas, depois, conversando, na época, com o pessoal da Embraer e de outras empresas, eles falavam que as maiores inovações nossas não são patentes, porque a patente obriga a abrir as informações. Quais são os indicadores de inovação que você acha mais relevantes? Pois é, essa é uma outra questão. As análises de patentes também têm melhorado bastante ao longo dos anos. Porque o meu orientador de doutorado era bastante crítico a esses indicadores também. Ele falava assim, olha, patente é igual livro. Milhares são publicados todos os anos, mas só alguns que viram best-seller. Então, as patentes são assim também. E com essa peculiaridade de que muitas não são patenteadas, muitas inovações não são patenteadas para proteger o segredo da empresa. Mas o que tem sido feito são inovações de projeção de impacto de patentes. Isso tem uma integração de bases de patentes no mundo todo. E tentativa de mensurar quão relevantes são algumas patentes. Mas essa outra questão do segredo de não patenteamento é bastante difícil de captar. Alguns outros indicadores ajudam a perceber essa medida de competitividade. O indicador de complexidade é um deles. Mas é uma questão que eu ainda acho que os indicadores de patentes são que agem melhor por enquanto. Teve um período aí que se media, digamos assim, uma empresa era inovadora ou não, pegando o percentual de vendas ligadas à vida dos produtos que foram lançados. Isso aí ainda é medido? Percentual de vendas? Deixa eu dar só uma interrompidinha aqui, que a minha mulher acho que está me batendo na porta. Eu já volto aí. Então, um dos indicadores, que eu lembro, alguns anos atrás, era o seguinte, era pegar uma empresa, pegar o lançamento de produtos inovadores ou novos, e medir o percentual das vendas de acordo com o tempo de lançamento dos produtos. Era uma medida que era o seguinte, pega uma empresa, pega a cronologia do lançamento dos produtos e vê se os produtos mais recentes vendem mais que os mais antigos. Então, se criou um indicador na época lá que isso mostraria o grau de inovação da empresa. Esse indicador não pegou? Pegou ou não? Bom, esse eu não conheço, mas eu sei que tem vários, vários trabalhos exploram indicadores diferentes. Então, por exemplo, você tem também o número de copyrights, de produtos que você está registrando. A tentativa de medir isso é bem complicada, até porque você tem diferentes classificações também, por exemplo, voltando para a questão da patente, se é uma inovação de produto ou se é uma inovação de processo. Então, eu acho ainda bastante complicado. Mas, a princípio, o patenteamento e a quantidade de pesquisa, o recurso gasto em P&D, a intensidade de pesquisa em proporção das vendas, quanto que eu estou gastando em P&D ou proporção dos empregados, tende a ser uma medida de relativa qualidade. Porque a questão é observar qual é o esforço inovativo da empresa. Então, por mais que, às vezes, uma empresa está escondendo algumas patentes, ela não está patenteando tudo, ela patentear mais do que outra é uma proxy para o nível de inovação que ela está buscando ali. João, eu queria ver com você, você foi um dos primeiros a explorar a questão das big datas aí. E agora tem um movimento da própria Microsoft como um direito universal de disponibilizar dados e tudo. Como é que você vê, nessa pandemia, a questão dos bancos de dados e as estatísticas? O que se avançou nos últimos anos? Essa questão da big data, você teve uma revolução, digamos assim, nos últimos anos, porque você tem hoje dados de praticamente tudo. E aí você tem avançado muito também nas metodologias de explorar esses dados, na capacidade de processamento. E aí você tem ali uma faca de dois gumes, digamos assim. Você tem grandes possibilidades, porque quanto mais informação para cientistas e economistas, a gente consegue explorar melhor esses dados e tentar chegar em respostas mais específicas para algumas perguntas. Mas, por outro lado, você também tem a questão de segurança, proteção de dados pessoais, que é bastante complicada, que vem associada a isso aí. Que é os dados pessoais das pessoas sendo usados para informar publicidade e coisas do tipo. Mas, do ponto de vista da pesquisa, eu acho que tem tido grandes avanços. E a possibilidade é que isso seja cada vez maior. Então, por exemplo, se a gente for pensar na questão da complexidade e análises setoriais, muitas vezes a dificuldade de fazer análises setoriais é falta de dados, e sobretudo dados que sejam comparáveis entre países. Então, você tem base de dados internacionais que às vezes pegam 10 setores ou 20, e aí dentro desse setor você tem, por exemplo, manufatura. Porque a manufatura hoje é o mundo. Você tem desde produção de sapato até produção de avião ali dentro. Então, você tem que tentar abrir isso. Um pouco de negócio. Essa separação que o MDIC faz aqui entre alta tecnologia, média e baixa tecnologia, é uma separação que tem critério objetivo ou tem críticas a se fazer a divisão que ela faz de produtos? Essa classificação é com base exatamente na intensidade tecnológica, na intensidade de pesquisa das empresas. Então, é uma classificação da CDE que você pega a média dos países de investimento em P&D, e aí você classifica entre baixa, média e alta. Então, é possível, por exemplo, que em um determinado país um setor que seja de média tecnologia possa estar investindo em P&D mais do que um setor de alta. Porque aqui é só uma tipologia, são só algumas caixinhas ali. Mas eu acho que essa classificação ainda é bem relevante. É uma metodologia simples, mas, por exemplo, se a gente for comparar com os dados de complexidade, que é uma metodologia bem mais sofisticada, a gente vê que tem uma relação positiva, não é exatamente igual, mas entre a complexidade dos produtos e a intensidade tecnológica. Os produtos que são classificados como alta tecnologia, em geral, eles são produtos de alta complexidade. Ah, tá. Então, você tem essa relação. Agora, o IBGE, as pesquisas do IBGE, elas permitem, elas têm os microdados lá, um levantamento amplo aí para permitir você montar essa ideia de complexidade de alta ou baixa tecnologia? Bom, do lado da complexidade, os indicadores, eles são calculados com base nos dados de comércio, né? Então, aí, isso já está, já facilita. Os dados, os microdados do IBGE, você tem algumas dificuldades de acesso, né? Eles são disponibilizados em um determinado nível de agregação. E aí, para acessar os dados, por exemplo, a nível por empresa, você tem um sigilo. E aí, é bastante difícil de acessar esses dados, o que é uma pena, porque a gente volta naquilo que a gente está falando da riqueza dos dados, né? Se pudesse explorar isso com mais calma, até para analisar informações de tamanho da empresa, qual o importante é o tamanho da empresa para a produtividade, a regionalização e por aí vai. Então, em geral, o que acontece é que para acessar esses dados, esses microdados, você tem que ir no IBGE e aí você tem que fazer todo o trabalho lá, né? E é difícil fazer isso em alguns dias ou algumas horas, né? Então, acaba que a gente fica usando os dados que eles disponibilizam, que aí já são um pouco mais agregados. E aí, a gente não consegue chegar a uma especificidade tão grande, igual, por exemplo, acontece com os dados de comércio. Agora, se pegar a matriz de subproduto aí, com essa diversidade, com a criação dessa pulverização das cadeias produtivas, tem hoje uma boa segurança para traçar essas cadeias produtivas, essas relações entre empresas, não? As matrizes de insumo-produto também têm melhorado ao longo dos anos. De novo, aí o problema é do nível de agregação. Mesmo as matrizes, por exemplo, aqui em Minas, eu sei que a Fundação João Pinheiro calcula uma matriz para Minas que chega, acho, em torno de 100, 100 e poucos produtos, sempre por outros setores, né? O que já é bastante desagregado. A maior parte é em torno de 30 a 60, né? Então, é melhor do que você falar manufatura, né? Você desagrega ali a indústria, mas é uma desagregação ainda pequena. Se a gente for comparar, por exemplo, com os dados de comércio, que você tem ali de 800, 1.200 categorias de produto, né? Então, ainda é menos, não é tão específico assim o dado. Mas já ajuda. E tem algumas outras bases de dados internacionais também, né? Mais novas, que disponibilizam dados das empresas. Então, a gente consegue acessar dados das empresas, sobretudo de empresas europeias, nos Estados Unidos, você tem uma qualidade muito boa dos dados. que ajuda. Como eu disse, o grande desafio é você conseguir comparar dados de Brasil ou países subdesenvolvidos com países desenvolvidos, né? Os dados dos países subdesenvolvidos, em geral, são piores, né? E aí que mora o problema. Tem estudos comparando, digamos, modelos de política industrial entre aquelas focadas em definições estratégicas do governo e aquelas horizontais, por exemplo, como foi praticado no Brasil durante algum tempo. Você fornece os insumos de investimento, de inovação, de tecnologia e cada setor se organiza. Tem estudos comparando a eficácia de uma em relação à outra? Essa é outra área que tem avançado bastante, né? Tem uma retomada de estudos sobre política industrial. Essa é uma boa pergunta. Eu não conheço, assim, de cabeça um estudo que faça essas comparações, que é uma comparação relevante, né? Mas, muitas vezes, o que a gente sabe é que a diferença entre políticas industriais de sucesso e outras não tão bem-sucedidas são os instrumentos e a forma como aquelas políticas são desenhadas. Então, você ter critérios para a continuação dos benefícios, né? Você tem que ter ganhos de produtividade ou ganhos de exportação para manter os benefícios que estão sendo conseguidos. Ser uma questão de um incentivo temporário, né? Que é um outro problema, né? Quando uma coisa que é para ser uma ajuda temporária para gerar produtividade torna-se uma coisa perene, né? Aí acaba-se esse incentivo para ganhos de produção ali, né? Então, tem uma discussão bastante grande nesses desenhos. de como formular isso. E você tem uma discussão também da importância de financiar e de incentivar empresas novas que estão entrando, que, em geral, tem o chamado vale da morte ali, né? Que as empresas, elas vão, começam a se desenvolver e tem que passar um período ali para conseguir ganhar uma escala maior de produção. Então, isso já é bastante discutido, da importância dessas políticas para auxiliar as empresas inovadoras que estão entrando, né? Então, mesmo que sejam horizontais, essas políticas, mas focadas num determinado grupo, né? Tem alguma medida, algum indicador mostrando qual que é a relevância, digamos, do apoio público ou do setor público na geração de novas tecnologias? Um estudo da Zucoloto para o Brasil, por exemplo? Pois é, para o Brasil, eu também não conheço. Mas tem uma outra questão também que é muito difícil a gente medir, né? Assim, quantificar esses impactos, né? Porque a característica do desenvolvimento é ser um processo dinâmico, né? Que acontece ao longo do tempo. Então, por exemplo, se a gente for pensar nos retornos de investimentos ou de crédito do BNDES, né? Quanto que ele gerou de emprego, de produção para aquela empresa, possibilitou que ela ganhasse escala, a empresa continuou viva por causa disso e vai inovar no futuro, spin-offs que ela vai conseguir gerar, né? Impactos na cadeia produtiva. São as famosas questões das externalidades, né? Isso. E aí, isso é muito difícil de medir, né? Uma das coisas que a gente tem, que eu tenho tentado trabalhar, é exatamente estimar os efeitos de algumas externalidades entre setores, né? Assim, quanto que desenvolver um determinado setor impacta no outro, mas é muito difícil a gente captar todos esses efeitos. E aí, muitas vezes, a gente acaba não adotando uma política porque o custo a gente sabe, que em geral é elevado, mas o benefício é difícil de quantificar. Um indicador interessante seria identificar, digamos, os cinco, seis inovações de maior peso no desenvolvimento industrial e ver quais delas que tiveram como início uma pesquisa acadêmica, um financiamento do CNPq, dos fundos de apara-pesquisa. Seria um caminho aí também, né? É isso. Isso é uma... Seria semelhante ao que a Mazzucato tem feito, né? Eu falei Zucoloto. Zucoloto é o amigo de Sérgio Moro. A Mazzucato. O que a Mazzucato fez para o caso da Apple e outros produtos, um livro que ficou bastante famoso, que é exatamente isso, mas acho que a grande contribuição dela é mostrar que essa divisão entre público e privado, recursos públicos e privados, ela é muito... uma coisa mais da cabeça das pessoas, né? Que o setor público, mesmo em países desenvolvidos, como os Estados Unidos e na Europa, atua para apoiar o setor privado e gerar essa inovação. Então, o que ela mostra no livro dela, O Estado Empreendedor, é que a maioria das inovações, inclusive da Apple, tiveram origem em algum recurso público, em algum fundo, ou algum centro de pesquisa público, né? O que é difícil demonstrar, né? É que quão relevante isso foi. Essa que é a pergunta mais complicada. Mas, de fato... Vamos pegar o caso da Embraer, que começa, digamos, em área pública. Antes da privatização, eu acompanhava todo ano o balanço da Embraer. Era bom em termos de tecnologia, mas não tinha eficácia nenhuma. Quando vai para o setor privado, que ela ganha uma dimensão internacional também. Agora, aqui, uma divisão ideológica é muito pesada, né? Ou só Estado, ou só mercado também. Essa falta de pragmatismo atrapalha, né? É o que eu falo com meus alunos. Eu dou aula de desenvolvimento econômico aqui na UFMG, e aí, muitas vezes, você tem... Essa área de desenvolvimento tem um estigma de ser pró-Estado, né? Pró-intervenção estatal. E aí, eu sempre falo com ele. Olha, tudo que eu queria é que a gente tivesse aqui empresários chumpeterianos, né? Grandes empresários, né? O Henry Ford, né? Para que pudesse liderar a indústria nacional. O nosso é o Luciano Hang. O nosso problema é a falta de empresários. Como que a gente, como o Richman já identificava lá em 1958, né? Assim, a habilidade de investir, né? Como é que a gente incentiva isso, né? Então, não é... Não é querer ter mais Estado ou menos Estado, né? A questão é que é uma comparação, né? Uma coisa que sempre me chamou a atenção, quando começou a revolução da informática, da internet, da música digital, da cultura digital, você tinha um ponto que era um diferencial tremendo dos Estados Unidos em relação ao Brasil e outros países, que era modelo de negócio. Era modelo de negócio. O Cheito conseguia montar um modelo de negócio que ele definia qual a parte que cabia a cada participante lá. Aqui havia uma dificuldade enorme, 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 enorme de precificar, de definir as... Porque, não precificando, digamos, a soma das parcerias ficava muito difícil, né? E essa tradição nós não conseguimos ter aqui, né? Talvez em função aí de... Um modelo de financiamento de pesquisa, talvez, não sei. É, isso eu acho que tem muito... Tem a ver com a questão de regulação, né? Que aqui você tem diversos problemas, né? Por exemplo, inclusive nas federais, né? A regulação dificulta a interação entre empresa e universidade para a inovação, né? Então, isso tem vários mecanismos que tinham que ser modernizados, né? Mas você tem uma outra característica também que é um grande aprendizado, né? Que aí a gente volta na questão da complexidade, né? Que as capacidades produtivas, e aí a grande... A questão interessante da complexidade é essa é que a gente não consegue medir isso direito, né? E boa parte da capacidade produtiva é capacidade... São conhecimentos tácitos, né? É o aprendizado, é a experiência. Então, muito dessas questões de... Formulação de contratos, parcerias, né? Formação de cadeias, né? Vai ser adquirida com o tempo, com a experiência, né? À medida que você tem uma economia já... Vibrante, uma estrutura produtiva integrada, isso facilita que os agentes ali tenham maior interação e uma interação de melhor qualidade. Isso é um aprendizado que se a gente não começa, né? É muito difícil, não é uma coisa que a gente... Que se aprende na universidade, né? Em geral. Então, mas eu lembro quando a FINEP ia ser transformada num novo BNDES, todo aquele entusiasmo aí por financiar startups, e eu conversava com um dirigente lá que falava nos Estados Unidos se lançar 10 projetos e um der certo é uma celebração. Aqui se lançar 10 e um der errado da TCU e CGU. Então, essa visão aí que o Ministério Público trouxe também aí é terrível para qualquer tentativa de inovação também, né? Ah, não. Isso, infelizmente, essa cultura de fiscalização que se criou aí, uma fiscalização exagerada, é um problema, porque você tem uma tendência de criminalização de políticas econômicas, né? Então, se por privilegiar um determinado setor, eu esteja correndo risco de ser perseguido ou processado, né? Por mais que eu possa apontar critérios, nenhum setor em geral é privilegiado ou foco de alguma política sem algum critério, né? Então, agora, se o nível dessa perseguição se torna grande, né? você inviabiliza a política industrial, basicamente, né? Então, obrigado aí por sua entrevista aí. Obrigado, Anacir. Um abraço.